Aline e Camila trabalham de química. Agora, esse daqui é água quente e esse é água gelada. Vamos ver? A gente vai colocar o comprimento inteiro e ver qual que vai... Água quente, muito mais rápido. Que tem o fator da temperatura. Tem o fator que faz com que ela... Acelere a reação. Isso. A água quente acelera a reação. Água gelada fica velha. Bem mais. Bem mais rápido.